Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte, galera, vocês estão vendo que eu mudei a posição da minha câmera, né? Quer dizer, não é minha câmera, na verdade é meu celular aqui. Bom, mas o lance é o seguinte, eu grave o áudio com esse microfone aqui, como vocês estão vendo, ele é um microfone de verdade, não é croma não. Bom, beleza, vamos lá. O negócio é o seguinte, galera, notícia aqui do mundo cinematográfico, e é uma notícia bem bizarra, hein, bem bizarra. Vocês lembram do School of Rock, lembra? Com o Jack Black, não sei se vocês já viram, é muito bom o vídeo, o filme, né? Se vocês não viram, vocês podem ver, é bem maneiro o filme. E tem um moleque que toca muito guitarra lá, ele é o Zach, toca pra caraca o moleque, o moleque deve ter 10, 12 anos, talvez um pouquinho, é por aí, 15, não, acho que ele deve ter 10, 12 anos no filme, e o moleque toca pra caraca. Bom, qual é a notícia que saiu tem uns dias já? O nome dele é Joey Gatos Jr., e ele foi conhecido por ser o Zach do School of Rock, é a escola do rock. Só que ele foi preso, galera, na Flórida. E o motivo? Caraca, que bizarro. Motivo? Roubou 5 guitarras e amplificadores. Como assim, cara? O maluco tem dinheiro. Os pais do maluco tem dinheiro. E o moleque ganhou dinheiro, ele tem uma banda. Eu vi no dia a apresentação dele, de recordação, de recordação, não, encontro, reencontro, 20 anos de escola do rock, do filme, né? Com todos os integrantes, ele tava tocando pra caramba, continuava tocando muito. E ele simplesmente foi preso. Ele tava sendo acusado já, como é que é? Em dois estados diferentes. E aí foi perguntado, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá roubando? Ah, porque eu tô viciado em drogas, eu não sei o que, então eu tô roubando. Caraca, cara, como assim, cara? É, então vocês tão vendo o vídeo aí dele roubando aí, dele com a guitarra, testando, treinando e vendo qual é? Tá aí o vídeo, ó. Sinistro, né, cara? Sinistro. Ele fez isso em outras cidades também, não só na Flórida, não. Cara, muito sinistro, como no cheiro do ser humano, quando começa a usar drogas indiscriminadamente. Drogas pesadas, drogas que viciam. Drogas é ruim, ok, gente? Seja, as pessoas falam, ó, porque ele vicia, ó porque vicia. Bom, isso aí é outro assunto, isso vai ficar no próximo vídeo, beleza? Galera, mas essa foi a notícia que eu fiquei bem chocado quando eu li. Eu falei, não, eu tenho que trazer aqui pro canal. Bom, vamos pra próxima notícia. A próxima notícia é sobre Nintendo. Galera, essa notícia aqui é sobre o Nintendo Switch, mas não é sobre o Nintendo Switch, o aparelho. É, né, não deixa de ser. É o seguinte, o fã da Nintendo, ele construiu um imenso painel no formato do Nintendo Switch, cara. Que maneiro, eu vou postar as fotos aqui. Eu achei a foto aqui no Instagram, durante a construção do negócio. Eu vou deixar as fotos aqui, eu vou deixar o link também do Instagram. Eu vou deixar também o link do Instagram que eu encontrei aqui as fotos. Então é o seguinte, o usuário chamado Superman 9, ele criou um painel de televisão no formato do Nintendo Switch. Dando a impressão que ele tivesse uma versão gigantesca do Switch na parede, né. Eu já tinha pensado em fazer isso com outros consoles da Nintendo. Mas depois do Nintendo Switch, ele viu que seria mais viável, ficaria mais bonito, mais interessante. E o Nintendo Switch, claro, porque é wide, né. Ele poderia fazer o negócio e encaixar a televisão ali dentro. Cara, ideia muito maneira, né. O cara tem que ser um marceleiro de mão cheia, com certeza. E aí ele publicou as fotos do processo de montagem. Eu vou estar passando aqui as fotos e vou deixar o link também aqui na descrição pra vocês. E aí a minha esposa viu e falou, olha só, eu acho que você ia gostar disso aqui. Cara, quando eu vi, eu já tinha separado até a notícia pra trazer aqui pra vocês. Mas depois a minha esposa mostrou, eu fiquei doido. Eu falei, caraca, ia ser sensacional ter um desse. Um negócio que eu acho que eu não tenho uma distância tão grande assim. Não sei, eu vou pensar aqui. Mas ia ser bonito. Eu conheço um marceleiro muito bom. Mas ia ser sensacional ter um negócio desse. Seria. Seria bem bonito também. Bom, tô pensando aqui. E aí, o que você achou? As notícias de hoje foram boas? Mais ou menos, mais ou menos. O cara que roubou, agora tem a Nintendo. A Nintendo foi legal. A Nintendo foi bem maneiro. Eu acho que todo mundo gostaria de ter um negócio desse na sua sala. Não sei se a mãe de todo mundo e a esposa de todo mundo concordaria em ter. Acho que nem a minha esposa concordaria, não. Ela me mostrou, mas acho que não ia rolar, não. Ah, eu vou ver. Vamos pensar, vamos pensar. Bom, é isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Agradeço o seu like. Deixa o seu like para onde terminar o vídeo. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.